Salmo 24 Quem pode ir ao templo? Salmo de Davi Ao Senhor Deus pertencem o mundo e tudo que nele existe. A terra e todos os seres vivos que nela vivem são dele. O Senhor construiu a terra sobre os mares e pôs os seus alicerces nas profundezas do oceano. Quem tem o direito de subir o monte do Senhor? Quem pode ficar no seu santo templo? Somente aquele que é correto no agir e limpo no pensar, que não adora ídolos nem faz promessas falsas. O Senhor Deus o abençoará, o salvará e o declarará inocente no julgamento. São assim as pessoas que adoram o Senhor, que prestam culto ao Deus de Jacó. Abram bem os portões. Abram os portões antigos e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? É Deus o Senhor, forte e poderoso. O Senhor poderoso na batalha. Abram bem os portões. Abram os portões antigos e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? É Deus, o Senhor Todo-Poderoso. Ele é o Rei da Glória. O Senhor é o Rei da Glória. O Senhor é o Rei da Glória. O Senhor é o Rei da Glória. Obrigado.